Mulherada, presta... Ah, não, presta... Preste atenção, mulherada! Mulherada que tá assistindo a Hora da Venenosa, preste atenção! Vai, continua? Não, continua, o T.A.C.O. Vai, vamos! Já parece burro! Ei, vai já, Jusson! Vamos já, coragem! Coragem, coragem! Preste atenção, um calão, Raymond, já causa bastante alvoroço, né? Sim! Agora imagine dois. Pois é, quem iniciou os estudos e está prestes a se tornar ator é o Pavel. Uau! Pavel? Raymond, Pavel? Pavel, Raymond! É o irmão dele! Irmão do Cauã! Pavel, Raymond! Pavel, Raymond, irmão do Cauã! Dois Raymond, já pensou nessa possibilidade? Tá bom, já falei, já, chega! Já pensou na possibilidade de dois Raymond? Na área, isso aí mesmo! O Pavel, Pavel, sei lá como é que fala, é Pavel? Pavel! Pavel, Pavel, é coisa chique! Com 29 anos de idade, ele iniciou... O que que é a... Ah, cancelaram o Pavel! O mulherado que está em casa, desculpa, que tem muito homem lá em cima, tem muito cueca lá em cima dele, sim, com essa situação, tá? Ele tem 29 anos, iniciou os estudos para se tornar ator. Olha! E será dublê também do irmão em uma novela. Ele que é formado em medicina veterinária, resolveu seguir os passos do irmão e já começou a estudar aicênicas também. Bom, se conseguir, né? Se ele seguir os meus passos, sucesso, né? Ó! Sucesso! 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 Eu acho que ele precisa fazer uma cirurgia igual do Mariano. Por quê? Por quê? Não sei, tem um negócio meio estranho ali. Tem que ter um negócio estranho? Não sei, não achei muito grande coisa, não. Não é igual ao Cauã, né? Você não achou muita grande coisa? Ah, aí, tá vendo? Nossa! É! Tem que fazer uma bichectomia ali, dá uma... Não, é que o Cauã acho que é um pouco mais bonito que ele, mas ele é sucesso também. Os lábios do Cauã são diferentes. Você acha? Cabelo, os olhos... É, o nariz tem que dar uma ajeitada também. As orenhas. É. Dá uma ajeitada... Não, não quis dizer. Dá uma ajeitada no cabelo. É. Cortar. Não, fiquei vermelha na camuróvia, não ia ser ridículo. Você tá vermelha, você tá ruburada. Não, eu tô só com a minha... Você tá ruburada. Você tá vermelha, olha aqui. Bang, sai daqui, Bang. Aqui, ó, tá vermelha, quer ver? Ó, ó, ilumina aqui, ó, pra você ver. Olha, ó, ó. Ó, ó, ó. É verdade. Tá vendo? Ó, ó, ó. Sai daqui. Ó, com a lanterna dá pra ver. Eu não tô vermelha. Não subiu nada, não. É. Alô, Michael? Oi? Bem-vira. Sai, Dica. Não, ela tá passando bem. Por que que ela tá vermelha? Ela quis espirrada, não deu tempo. Não deu tempo, é. Me afoguei aqui com a água da Rit. Ó, ganhei um copo. Você sabe que a Judite tá assim, ó. Tá assim com o Michael agora. Você se cuida, hein. Você se cuida, hein. Ele me liga de vez em quando. É, né? Vai me dar o feedback pra ele. Eu tô sabendo disso. Gostou do copo que eu ganhei? Gostei, bonito, né? Azul. Foi o banco que me deu. Pode ver se é rosa, né? Porque você é moça. Então, você vê se mocinha é rosa. Não, mas eu gosto de azul também. Ah, tá vendo? Portanto, é o que tem dentro. Azul? É o importante que tem drento. É o que tem drento. Mamãe e papai pagaram a faculdade pra você falar o importante que tem dentro. Trento. É porque até vendeu aqui a linguagem. Aqui, drento, tá feia a coisa. Tchau, tchau, tchau.